Para os gatões e as cocotinhas Essa musiquinha em homenagem ao seu ídolo O podre, o sujo, John Travolta Um, dois, três Eu não aguento mais ouvir falar De John Travolta Nem Oliveira e o Don John Eu não aguento mais ouvir falar De Luz, biches e da roqueira Gita-lí De Boteio, chão, Boteio, chão, Boteio, chão Tô volto Boteio, chão, Boteio, chão, Boteio, chão Tô volto Eu não aguento mais Mais enquanto me agindo dança Se cura uma falsa Deixas garotinhas com fereza E enquanto la veo Mas se você não quer dar dança Não pega a cabeça Não se esqueça Que as meninas estão pousando Enquanto o Igor Travolta Minha mãe Dança Dança-dança-dança da voltinha Dança-dança da voltinha Eu não aguento mais ouvir falar, vem Tchau, tá bom, tô Meio líder, eu tô, tchau Eu não subo mais ouvir falar, vem Dos piches e na roqueira, que tá ali Eu odeio, tchau, odeio, tchau, odeio, tchau Tá bom, tô Eu odeio, tchau, odeio, tchau, odeio, tchau Tá bom, tô Tchau